Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Criado Autismo e também do Mágicas de Mãe. Eu quero pedir para que você já dê o seu like aqui nesse vídeo, para que você se inscreva no canal e para que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, antes de a gente começar o nosso vídeo, é sobre o nosso podcast. Então, gente, toda semana a gente está lançando, na quinta-feira, um vídeo novo sobre o mundo neurodivergente. Então, eu vou pedir para vocês, para vocês acessarem esse card que está aqui e já conferirem o que tem lá para vocês. Então, hoje eu quero falar para vocês como tem sido a minha experiência com a medicação para o TDAH. O TDAH é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Nossa, Kelly, só com 40? Sim, gente, só com 40 eu fui entender por que eu tinha tantos comportamentos na minha vida. Porque para mim foi tão difícil algumas coisas, algumas coisas que para as outras pessoas eram tão simples. Eu sempre achei que era a minha personalidade, que eu era mesmo uma pessoa mais difícil, né? Porque eu não tinha paciência com os outros e não tinha me ligado que eu não era TDAH, que eu tinha um TDAH, né? Por quê? Porque na minha infância a gente não falava muito disso, o assunto não era muito debatido, não tinha a informação que a gente tem hoje. Hoje a gente já tem critérios que determinam exatamente o que caracteriza uma pessoa TDAH. Então, recebi o diagnóstico e aí veio as alternativas, né? Uma alternativa é você fazer terapia, que eu não descartei ela, tá? Eu só ainda não comecei a terapia. Coisa de TDAH que pensa assim, amanhã eu vou marcar e eu passo o dia inteiro e você não ligou. Você esqueceu de ligar ou você fica adiando alguma coisa que na verdade você já poderia ter feito, né? Isso é bem característico do TDAH, tá gente? E isso acaba prejudicando quem? A mim. Porque eu sei que eu preciso fazer terapia, eu sei que é importante, mas falta essa coisa da iniciativa muitas vezes de ir lá e conseguir concluir aquela atividade. Conseguir concluir aquela tarefa, chegar, ligar e dizer, olha, né, preciso fazer terapia. Mas, outra alternativa junto, uma não exclui a outra, na verdade as duas devem andar juntas, é a questão da medicação. Então, faz um mês que eu comecei a tomar sim medicamento para o TDAH. O que que eu estou tomando, tá gente? O que foi indicado para mim, no meu caso, Kelly, o que que foi indicado? É, consultei o médico, peguei a receita com o médico, então é tudo com receita médica. Você não vai sair por aí comprando medicação se você não tem a prescrição do médico. Por quê? Porque é algo muito perigoso, tá gente? É, tem medicação, por exemplo, essa que tem que, eles davam em consideração outras questões, como a questão cardíaca, como que está o funcionamento do seu corpo como um todo, para daí eles te darem uma medicação. Porque senão a gente arruma a questão do TDAH, né, ajuda no TDAH e estraga outras coisas. Então, a gente não pode esquecer que todo remédio vai ter seus benefícios e seus benefícios, tá bom? Mas, no meu caso, o que que eu estou tomando? Eu estou tomando o Venvance. Eu vou ler aqui só como que é o nome do Venvance, né, o nome genérico ali, o nome, na verdade, não genérico. O nome científico dele, né, que é a Lisdexanfetamina. Tá, gente? Então, o Venvance, ele é um psicoestimulante. E aí, como que eu tomo? Eu tomo um de 30 miligramas todo dia bem cedo. Por que bem cedo? Porque se eu tomar ele muito tarde, o que que vai acontecer? Ele vai, ele é um psicoestimulante. Ele vai me estimular durante o dia. Ele vai me ajudar, ele vai ajudar meu cérebro, tá? Ele vai ajudar lá que vá dopamina. Então, olha só. O que que ele vai ajudar pra mim, né? Então, ele vai fazer com que a dopamina e a enor... Vou ler aqui também, tá, gente? A enoradrenalina, é isso. Eles cheguem melhores lá no meu cérebro, tá? Então, vai fazer com que essas substâncias que fazem falta para a pessoa TDAH, eles cheguem e me ajudem ao quê? A concluir as tarefas, a prestar mais atenção, a ter menos cansaço, menos sono. E realmente, estou tomando há um mês. E neste um mês, eu senti uma diferença gigantesca na minha rotina. Porque eu realmente estou mais disposta. Então, eu tenho mais energia para fazer as coisas e concentração. Então, eu me concentro mais para fazer aquilo que eu preciso fazer, sem dispersar tanto. Porque eu sou uma pessoa extremamente dispersa. Então, se eu tenho várias atividades para fazer, eu não consigo terminar uma para ir para a outra. Eu começo uma, aí eu vou para a outra mais um pouquinho, daí eu volto para aquela mais um pouquinho. Aí, toca, vi que tem uma mensagem no WhatsApp, eu leio e não respondo. Volto lá para a minha atividade e vou acumulando várias coisas que eu não termino. E aí, com a medicação, eu senti que eu fiquei com mais foco. Então, eu consigo fazer uma rotina. Isso é bem importante que, independente do remédio, né? Para nós que temos TDAH, é importantíssimo que a gente estabeleça a rotina. Coisas que a gente tem que seguir durante o dia. Só que quando, no meu caso, eu cheguei em um nível que eu não estava conseguindo, mesmo fazendo essa rotina, seguir essa rotina. Porque eu me dispersava antes de conseguir, né? Concretizar o mínimo dela, assim. E com a medicação, está me fazendo bem, no sentido de que eu realmente estou me sentindo mais com foco nas coisas que eu preciso fazer. E aí, entra uma questão. Então, volto a falar. É um medicamento que só pode ser usado com prescrição médica para o TDAH, gente. Ele é indicado para outros casos, como para compulsão alimentar, e também é indicado em casos específicos de depressão. Mas, em nenhum desses casos, tanto TDAH, quanto a compulsão alimentar, quanto a depressão, você vai poder chegar e comprar, por conta própria, o medicamento. Nem vai sair por aí, pegando receita no mercado negro. Porque é um medicamento extremamente forte, extremamente voltado para esse tipo de situação. Então, muita gente, a gente sabe o que faz. Você vai lá e compra remédios que são destinados para o TDAH. Compram para fazer concurso, para ir bem nas provas, para ter mais concentração. Este medicamento já foi comprovado que ele não vai te ajudar para essas coisas, tá? Ele não vai ajudar você a ter foco, ele não vai ajudar você se você não tiver o TDAH. Se você não for uma pessoa TDAH, ok? Então, não adianta você sair por aí, ah, vou comprar esse ou os outros que a gente tem, né, gente. Tem outros medicamentos também para TDAH que também são usados indevidamente, mas que não deveriam. Você tem que tomar muito cuidado para ver se ele não vai te dar algum efeito colateral. No meu caso, ele não deu, mas ele pode dar vários efeitos colaterais, tá? Vários efeitos colaterais mesmo, gente. Desde você ter febre, desde você ter enjoo, ter tontura, ter cansaço. Então, não é assim, tipo, ah, vou usar e beleza. Não. Mesmo que você tenha prescrição médica, se você ver que tem algum sintoma que não está legal, você tem que comunicar ao médico. Porque o medicamento, ele tem que mais te ajudar do que te prejudicar, ok? Então, essa é a minha impressão, usando o Venvanse. Neste Venvanse, eu sempre falo, né, porque às vezes eu falo ainda errado. Por que você está tomando Venvanse? É, então tá. Mas essa é a minha situação. É o meu caso. É um medicamento extremamente caro. É caro, tá? Eu falo que, olha, tem que pensar muito mesmo. Tem que colocar ele na ponta do lápis, que equivale mais, né? Então, neste momento da minha vida, mesmo sendo um medicamento caro, eu preciso dele para conseguir me organizar e para conseguir ter uma rotina que funcione, ok? Claro que eu vou fazer as terapias, claro que eu vou aos poucos, segundo o médico mesmo, como no futuro, a gente vai tirando a medicação e a ideia é que você viva sem medicação, ok? Então, essa é a minha opinião sincera aí do Venvanse nesse um mês de uso. Daqui aos dois meses eu venho de novo contar para vocês se ainda estou com ele, se foi... Não, ainda vou estar com ele, porque eu tenho que botar no médico daqui três meses e eu ainda estou... É... vou tomar o Venvanse até lá. Então, é isso. Conta para mim aí se você já tomou, se deu algum efeito colateral, se conhece alguém que está tomando. Se você está tomando algum outro remédio também voltado para o TDAH, se você sente diferença, ok? Conta tudo para mim e é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, vai lá, não esquece de ir lá e assistir o nosso podcast, ok? Vamos ter aí logo mais episódios sobre o TDAH e obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo grande e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?